olha pessoal aqui a catedral e vários leões na estrutura e essa muralha eles têm várias aqui moradores né e são fechados por várias paredes cruzadas de muralhas muito bonito né show de bola em ávila tá galera que é a vila olha que lindo olha essa catedral nós vamos entrar lá também meus amigos minhas amigas para quem não me conhece eu sou leandro vieira do canal cartões de crédito alta renda há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do youtube nós estamos também no alta renda blog.com.br no instagram e no tiktok com vocês pessoal para quem não conhece nosso clube nós temos o clube do clubinho que é o clube do youtube onde você pode entrar como iniciante pleno falar comigo diretamente por e-mail o grupo ama alta renda imersões de passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo já no grupo black card luxo nós temos o grupo do whatsapp o grupo diamante o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo whatsapp tirar dúvidas esclarecer alguns assuntos diretamente comigo caso você queira entrar no grupo é só clicar no seja membro do canal pelo youtube e também mandar um contato para nós através do 16 9 8 1 0 1 9 5 8 1 falar com o edinho que é meu irmão que vai adicionar nossos grupos aqui do canal o hotel aqui o que eu vejo interessante esse passeio que nós fizemos é um passeio de um dia o legal era você pegar um carro lugar um carro cá em ávila um dia uma um dia dois no segóvia que eu acho que você tem mais muito tempo olha isso coisa linda e agora vamos a bordearla para que podam ver lá pelo outro lado e para entrar aqui dentro tem que comprar o ingresso também tá aí a gente foi comprar não tinha a gente compra na hora aqui então não se preocupe se quando você for comprar é virtual não tiver essa vaga você compra aqui tá então agora eu comprei para ir lá no castelo em segóvia e nos demais tá bom o pessoal o santandero aqui é dourado né a letra é o mais forte aqui da espanha ele e o bbva gente é muito bonito tudo bonito tá logicamente que eu acho que para morar acaba sendo enjoativo né mas quem nasceu aqui vive disso vai gostar bastante né ama deve amar esse lugar eu acho bonito né só que eu acho que um dia é pouco que a gente vai de tudo corrido tá o passeio é muito corrido já tô avisando vocês ó a gente não almoçou até agora aqui aí no Brasil é um e meia da tarde se eu não me engano aqui ainda já é quatro horas pra frente então até agora a gente não almoçou então assim é muito corrido tudo tudo é passeio 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 e você acaba perdendo algumas coisas tá porque nós estamos fazendo dois passeios dizemos segóvia e avila tá então acaba que você não tem tanto é como fazer tudo né então logicamente você não vai conhecer tudo não por isso que é interessante um ou dois dias aqui ficar no hotel por aqui mesmo se eu tivesse se eu tivesse se eu tivesse se eu tivesse a oportunidade de ficar aqui mais dias eu ficaria então eu não não tenho esse tempo infelizmente tá bom por isso que eu tô me irritando essa correria mas tá bom se eu posso subir muito a gente 24 horas de delivery free a gente dormiron imia sensitive é valida que não é um pouco como mas travada mais ou nada já temos que mais comunista amor e ótimo e não talvez não caiu mais claro que agora é da minha definitiva ela com o senhorambling música não tem que coisa febre assim não sua mulher O chocolate negro, a mesma base tradicional da yema, mas envuelta com uma cobertura de chocolate. Aqui em Santa Teresa também somos famosos porque somos grandes produtores de membrillo. O membrillo é essa fruta de aqui. O membrillo nós temos em muitas presentações e nós exportamos a mais de 20 países. Nós temos mermelada de membrillo com um toque de açúcar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui, pessoal, estamos por onde vai colocar. Onde vai colocar? Deixa ele descobrir. Descobrir se sabe pagar a máquina. Aperta aqui. Aperta aqui. Não. Mas tem tudo? Você dói. Sozinha descobriu. Aperta a máquina. A gente pode fazer a máquina. Cadê o negócio? Agora sim. Olha lá, pessoal, a máquina. Aqui, pessoal, cai um copinho. Você vai colocar a moeda aqui e vai subir. Ou pagar no cartão de crédito. Pode ir? Não. Ela fala para você que está pronta a lista. Bebida lista. Você quer o quê? Então, tem cappuccino à la avelana. Bebida lista. Pode pegar. Quero que a moeda chega a avelana. Avelana? Não é o que quer dizer. Isso aí é o irlandês. Como é que vai dar? O irlandês ou irlandês? Aqui é o irlandês. Irlandês? Ou será que eu pego? Pega um diferente. Pega um lá a avelana. Pode ser? Avelana. 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 Não, sem tirar. Aleta tirar para mim. Vamos levar uma moeda. O Joe quer um cappuccino. Não tem mais dinheiro. Uma moedinha de um real. Agora você vai pegar o caramelo, porque todo mundo experimenta todos. Isso. Bebida está sendo feita, Neide. Bebida lista. Pode retirar. Neide, pode retirar. Tirar? Olha pessoal, acabou o nosso passeio. Estamos voltando para Madrid. E esse foi o passeio por Avelana. Muito bonito. Como eu falei para vocês, teve um grupo que ficou, não embarcou. Então assim, um dia só é muito pouco, tá? Se você quiser conhecer tudo do tudo, é bom se hospedar. Talvez você venha até aqui, se hospeda no hotel e vai no outro dia, tá? O homem vai um carro, fica o dia inteiro, depois vai para a outra cidade. Mas é gostoso conhecer a noite também, como que seria, né? Então para ter uma experiência melhor, tá? Entrar no supermercado, porque eles atuam, né? Olha esses alojamentos bonitos, né? Então assim, é uma cidade lindíssima, né? De Ávila. Ávila tem 58 mil habitantes, viu? E província de Ávila, comunidade autônoma, castela e leão. Show de bola, né? Toque, 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 toque. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.